Meu Deus Lá perto do céu Onde está Jesus Subi à montanha Falei com Jesus E tive na mão Um raio de luz E lá na montanha Fui beijar a cruz E no coração Falei com Jesus Meu Deus Que és o Redentor Mostra-me o caminho Eu quero encontrar Todo o teu amor Meu Deus Senhor me conduz Levava a montanha Lá perto do céu Onde está Jesus Subi à montanha Falei com Jesus Falei com Jesus E tive na mão Um raio de luz E lá na montanha Foi beijar a cruz E no coração Falei com Jesus Onde está Jesus Filho de Maria O Rei Salvador Morreu na cruz Subi à montanha Falei com Jesus Falei com Jesus E teve na mão Falei com Jesus Um raio de luz E lá na montanha Falei com Jesus Falei com Jesus Falei com Jesus Jesus Nasceu na cabana Humilde da Galileia Maria o cobreu de amor E a estrela do Oriente Viu sinal a toda a gente Que nasceu o Redentor Jesus Cristo foi menino E brincou com as crianças Como a mãe se impulsiva Mostraçando o seu destino Os irmãs e as frases Quando pra cá A verdade Todos nós Somos irmãos Da comida Da quinta e fome De beber Ao sedentor Se unirmos Nossas mãos Que é enorme É não leve O sofrimento Não invejar Quem se farte De riqueza Ou emissão Não fazer mal a ninguém Grande é o ser Corpado Com todo o seu coração E vive E vive Caser bem Jesus Que sofreu por nós Sofrimentos Mais atrosos Pregado Sem piedade E rio a ser A sua voz Que sofreu por nós A voz ao rosto Se me for de bondade Jesus Jesus Que cumprirá Quem meus conselhos Seria Irá para junto de mim Jamais Se arrependerá É de quem Não os cumprir A esperança Está ao fim Todos nós Somos irmãos Dar comida A quem ter come E beber Ao sedento Se unirmos Nossas mãos Que é enorme É mais grande O sofrimento Não invejar Quem se faz De dinheiro Ou ambição Não fazer Mal a ninguém Grande é o ser Corpado Por todo o seu coração E vive Cadê-me Cadê-me Eu sei o que pode Colocar o seu coração E vive fazendo o bem E vive fazendo o bem E vive fazendo o bem